Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre essa bicicleta aqui. Ela é uma bicicleta gravel feita para cicloturismo. Ela possui um quadro sob medida feito pela Ferro Velo. Esse quadro aqui é feito em aço, aço na parte inferior, no down tube, seat tube e seat shine stays. Ela é feita de aço cromole Columbus zona e na parte de cima, no head, no top tube e nos seat stays, ela é feita em aço nacional. É uma bicicleta que roda com aros 29, pneus 29x2.0, com esse clearance aqui. Um grupo de três coroas com oito marchas, com trocadores clares, 2.400, um pedivela Sun Race M918, 48, 36, 26, câmbio dianteiro Ultegra triplo, câmbio traseiro Alivio M4000. Um cassete de 11,34 da Sun Race. Ela roda com freios a disco, sendo na frente um Zoom X-Tec, que eu já fiz um vídeo, eu vou deixar aqui no card um review que eu fiz sobre esses freios e explicando por que só tem esse freio na frente. E na traseira está um freio convencional Shimano Mecânico M375. Os pneus que eu utilizo nela são esses pneus Sleek com proteção antifuro da Kenda, os Kenda Quick 9. É um pneu que tem esses sulcos, né? Ele parece um pneu de carro, um pneu de moto. Ele é muito interessante mesmo na terra. Por ter um diâmetro largo, né? Pra gravel, ele acaba tendo uma aderência muito boa, uma absorção de impactos muito bons. E agora eu vou falar um pouquinho do que é mais interessante nessa bicicleta, que é a geometria, né? Como vocês podem ver, ela é meio diferentona, né? Mesmo sendo 29, ela é enorme, essa bicicleta aqui. Mas o mais interessante dela é a caixa de direção, que ela tem um ângulo de 69 graus. Então é um ângulo bem aberto, acompanhando as mountain bikes modernas. O seat tube dela tem um ângulo de 73 graus, que é mais ou menos o intermediário entre conforto e rendimento. É um ângulo comum pra mountain bikes também. A traseira dela são cerca de 46 centímetros, né? 460 milímetros. Então é uma traseira longa, diferente do que se tende nas mountain bikes de cross country. O que deixa essa bicicleta muito estável, em conjunto com o ângulo da caixa de direção. São cerca de 1,10 metro de entre-eixos. Então é uma bicicleta bem longa, bem comprida. O que faz ela ser uma bicicleta bem confortável também. Como vocês podem ver, o top tube dela é paralelo ao chão. Ou praticamente, né? São cerca de 1,5 grau em relação ao solo. E por que ele não vem mais aqui embaixo, né? Como tende-se na geometria das bicicletas modernas. Porque uma vez que ele está longe, ele permite a utilização de uma bolsa de quadro. Não essa daqui, né? Uma completa que vem até aqui. Ao mesmo tempo que utilizo duas garrafas grandes de 800 ml. E por falar em garrafa, é o que não falta aqui, né? São duas no interior do quadro e uma na parte interna, na parte inferior do quadro. O suporte da parte inferior do down tube, ele é um pouco limitado. Eu posso usar uma garrafa de até 650 ml. Ou, no caso, isso daqui. Esse compartimento estanque, super tecnológico, que os mais atentos podem ter reconhecido. Os invejosos vão dizer que é um pote de toddy. Mas que ajuda no transporte de ferramentas, câmara, remendo e outras coisas, por ele ser totalmente estanque. E libera espaço das bolsas, no caso de um cicloturismo. Na frente dela, aqui no guidão, tem esse manetinho auxiliar. Pro freio traseiro. Do outro lado, a campainha. O ciclocomputador, simplesão de tudo. Esse guidão, eu já falei dele lá em outro vídeo. Ele é o mesmo que eu aproveitei daquela bicicleta Monster Cross. Guidão excelente, eu adoro esse guidão. E o garfo, também é o mesmo garfo que eu utilizei naquela outra bicicleta. Que o vídeo vai estar aqui em cima no card, se vocês não viram ainda. O canote dela, é um canote Bontrager de carbono. Um cilindro Fizik, acho que é o Fizik Aliante Gama XM, né? Tem nome, sobrenome. É uma bicicleta que não é leve, né? São cerca de 13,2 kg. Isso sem bolsa, sem garrafas, sem a bombinha, sem o ciclocomputador. Carregada, ela vai da criatividade, da imaginação de quanto você conseguir levar, né? Pra isso, ela tem a fixação do bagageiro. Vou colocar uma foto dela com o bagageiro instalado, que eu tenho de uma foto prévia dela. E ela não tem opção de colocar o bagageiro na frente, né? Uma vez que esse garfo de carbono não tem furação nenhuma. Mas em compensação, como eu já falei, cabe uma grande de uma bolsa aqui. Aliado com uma bolsa de bikepacking aqui atrás. Dá pra se virar bem com ela, né? Ainda não fiz uma viagem com ela. Pretendo fazer, em breve, assim que melhorar a situação da pandemia, talvez um caminho da fé, depois uma estrada real. Mas o objetivo mesmo é ir com ela pro Pantanal, né? Que é o meu objetivo de cicloturismo mais profundo, assim, né? Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram da bicicleta, deixem nos comentários o que vocês acharam dela. Se vocês usam gravel bikes também, se vocês têm bikes de cicloturismo. E se vocês acham que se vale a pena investir em uma bicicleta artesanal, né? Uma bicicleta feita sob medida. Eu acho que foi muito interessante. Eu gosto bastante dessa bicicleta aqui. Das características, né? O jeito que ela se comporta por causa dessa geometria, eu achei muito interessante. Então, galerinha, se vocês gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e mandem esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de pedal também. Falou?